Conversa séria, aviso de processo e muito mais. Pois é, a casa do reencontro e o BBB 23 estão rendendo. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Olha só, na casa do BBB, o Raio X de hoje teve a Domitila agradecendo por ter ficado em mais um paredão. Ela também aproveitou pra se desculpar com o Fred, sua torcida e família, pois sabe que ela tem uma carreira linda aqui fora, tá? Hoje também é o aniversário da Amanda, né? E no Raio X ela falou sobre isso, que tá muito feliz de passar o aniversário dela no BBB e espera que as pessoas estejam gostando de assistir ela. Falou que tá muito feliz e grata. Já a Bruna falou que pelo discurso do Tadeu, deu pra saber um pouco do que tá acontecendo aqui fora e que se o Fred não tivesse jogado a toalha, iria continuar no jogo. Não entendeu nada, né? Bom, já a Aline falou que tá muito feliz de ainda estar na casa com as pessoas que estão lá e desejou um feliz aniversário pra Amanda. Bom, foi hoje de manhã também que a Bruna e o Gabriel conversaram. E o Gabriel disse que ele não gosta de falar pra não prometer nada, mas que se ele ganhasse o anjo essa semana ele daria pra ela. E ela, ah, é assim eu choro, não promete nem fala. Mas fofo, obrigada. Bom, tem gente apostando em um romance na festa de hoje. Será? O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Já o César disse que jamais poderá ser chamado de desleal ou não sincero. Eles estavam conversando, né, ele e a Amanda e tal. E o Black ainda disse, né, tanto ele quanto a Amanda, que eles acham que vão ser alvos nesse paredão. O César ainda disse que ele quer ir pro paredão num embate que faça sentido. Tipo o que aconteceu com a Domitila e com o Fred, tá? Ele ainda disse assim, Bom, foi hoje já que a Bruna que falou que pretende vetar a Domitila da prova do líder. Ela disse assim, ó, O Black vai ficar muito pistola se eu vetar ele. Eu vetei ele da última prova do anjo porque a Domitila ficou falando que era vetada. Aí o Mosca, mas eu acho que o Black foi mais vetado que a Domi. E a Bruna, muito mais. Então eu acho que eu veto ela. É isso que você queria dizer? E ele, não. Foi um comentário avulso. E ela, tá, mas eu vou vetar a Domi. Vocês me influenciaram. E o Mosca só constatei um fato, tá? E a Bruna ainda disse, Se a Domi ganha o líder, eu tô na boca do pau. E aí nem tenho direito a bate e volta. Bom, foi nessa conversa com o Mosca também que ele contou pra Bruna, né, que ele vota em pessoas do fundo do mar antes de votar nela. E ele disse assim, ó, Quem eu acho que tá muito safe é a Sarinha. Não vejo ninguém na casa votando nela hoje. Ela é a pessoa mais protegida da casa. A Bruna também disse que acha que ela tá muito, né, muito safe no jogo e que no resto tá todo mundo na mira. Mas que essa semana ela visualiza mais ela, Bruna, dependendo da dinâmica. E aí o Mosca disse que se eles não ganharem o líder é capaz de eles três. Ele disse, inclusive, que tava conversando com a Sara e que hoje em dia o foto do pódio dele tá, né, muito flexível. E ele disse que não tá mais se baseando o pódio só em lealdade e que hoje a Bruna é uma das maiores prioridades dele. E a Sara e a Márvila, ele vota, e a Sara e a Márvila também, e que ele votaria em pessoas do quarto antes de votar nela mesma, na Bruna. Babado, né? Bom, já lá na casa do reencontro, o babado continua rolando solto. A Paula falou que se entrar, vai contar pro Alface que ele é o favorito do público e quem tá dizendo isso são os 10 milhões de seguidores dele. Ela disse que se falar isso, vai cair o resto de cabelo que ele nem tem. Já o Gustavo tava sendo cancelado de novo, porque ele tava imitando e zumbando da boca da Paula. A Kay disse pra ele parar, mas depois ela começou a rir e disse que se ferre. Já a Larissa disse que é perigoso voltar e falar pro favorito do público que ele é o favorito, pois a pessoa acaba se perdendo. O Gabriel disse que se ele voltar, vai falar pouca coisa e vai dar um toque na Aline. Bom, outra coisa que rendeu bastante foi hoje eles rindo da Domitila. A própria Paula, inclusive, debochou da música dela, falando, né, da cacheada e tal, em transição, não sei o quê. E ela debochou da música, falando, meu Deus, essa música, credo, alguma coisa nesse sentido. E aí, eles debocharam dela hoje de manhã e na madrugada, e a Domitila pegou um milhão de seguidores, deixando eles pra trás. Babado, né? Bom, mas isso não é tudo. A Kay voltou a soltar o verbo sobre a Larissa, tá? E criticou ela por falar do TikTok. A Bonita ali, ó, falando, ai, será que o TikTok vai me verificar? Eu devia ter falado muito mais naquele jogo da Discord. Eu falei, foi pouco, mas não tô nem aí. Tem gente que necessita dessa porcaria, cara. Veio fazer o quê aqui no Big Brother? Eu, hein? Tem coisas que eu fico sem acreditar. Bom, e aí o papo começou a ficar sério, tá? Isso porque a Tina deu uma comida de rabo no Christian por causa do lance dele ter falado das meninas lá no quarto. Lembra? Então, ela disse que se sentiu muito desrespeitada como mulher naquele momento. E ela disse assim, ó, foi muito, muito estranho rever situações te desdenharem como mulher. E a Tina iniciou isso falando que se sentiu decepcionada quando viu o Christian e o Black falando do corpo de mulheres lá do quarto dela. E, em seguida, ela entrou no tópico que realmente incomodou ela, que foi o momento em que o Chris recusava a ideia de ficar com ela. A Tina disse que se sentiu desrespeitada com um tom de desdém e com a forma como ele falou. E ela disse assim, ó, muito estranho rever situações de pessoas desdenharem como mulher. Foi bem pesado. Ele, olha, eu não levo por esse lado porque não teve esse intuito, entendeu? Peço desculpa se tu acha que a relação foi isso, mas foi aquela tipo, nossa, capaz e tal. Porque, às vezes, as pessoas tomam a atitude de uma forma sutil, achando que não tem a grandeza que tem a proporção que as coisas acabam tomando. Mas que essas coisas tomam uma proporção grande. Ela ainda disse que ela é uma mulher preta e ele um homem branco. E ele pode, né, pôr na mesa e bater o martelo, tem muita coisa. Ela ainda disse assim, ó, eu poderia nem te chamar, deixar você se resolver com a vida e apanhar. Ele disse que agradece muito porque, às vezes, passa batido e pede desculpas novamente, que ele não fez isso pra machucar ela, nem tratar ela como um objeto, porque ele jura por tudo, tá? Aí, né, no meio dessa conversa, a Tina tocou no assunto dela ser vista como um objeto. E aí, ela disse assim, ó, foi completamente desrespeitoso porque eu não sou um produto. Ele, não, não, mas eu nunca disse isso. E a Tina, todo mundo falou, ah, você não fez o tipo e deram risada. Mas você sabe qual é o meu tipo? E aí, pra se justificar desse momento em que ficou falando do corpo das meninas da casa, né, o Christian disse que era por causa dos ciúmes da Kay. Aí, ele disse assim, ó, eu já revi muita coisa, me arrependi de muita coisa, até porque repercutiu muito. E, cara, eu não sou esse tipo de cara. E, realmente, eu tava brincando nessa hora porque a Kay tava com muito ciúme. E a gente tava assistindo e falava, olha lá o cowboy ali, a Kay ficava muito brava. Nessa hora do vídeo lá de cima, entendeu? Foi mais ou menos por essa brincadeira. Não foi nada ofensivo e nem pra xingar a mulher de objeto. E a Tina, ah, mas não justifica. E ele, não justifica. Aconteceu, eu sei que tá errado. Eu pedi desculpas e vou mudar essa visão que tiveram de mim. Babado, né? Bom, nisso, o Fred Nicásio juntou todo mundo. Ele pediu cinco minutos pra falar e disse que todo mundo erra e acerta, que ninguém é perfeito e tem coisas que ficam no jogo, como traição, mentira, enganação, que são decepções e que essas coisas ficam no jogo porque faz parte, porque são articulações. Ele disse que só não tem como o racismo ficar no jogo, porque mata. Aí, o Fred ainda falou que a Kay, o Christian e o cowboy cometeram um crime de racismo, né? de racismo religioso e que isso mata pessoas. E aí, a Kay chega a questionar, tá, mas você tá falando de quem? E aí que ele aponta, então, que tava falando dos três, tá? O Nicásio ainda disse assim, ó, se vocês fossem uma gerência e fossem contratar alguém e eu e o Gabriel fossem concorrer a uma vaga, eu não seria o escolhido, pelo motivo que vocês falaram que tem medo. Isso é racismo estrutural. O próprio Nicásio disse que vai acionar o jurídico e falou o seguinte, o que vocês fizeram foi crime, a minha equipe jurídica vai procurar vocês. Nisso, o Christian se manifestou, disse que por ter interpretado errado foi por ignorância dele, que ele não queria nem pedir desculpas, que ele queria pedir perdão e que ele sabe que errou. O Gustavo também disse que queria pedir perdão, botou a culpa toda no colo do Christian, falando que ele só falou aquilo por causa do jeito que a história chegou até ele e que se qualquer pessoa falasse que teria alguém parado na frente da Câmara, ele também ia se assustar e que ele está no direito dele, Fradine Cássio, de buscar os seus direitos. A Kay se manifestou, disse que ela sabe que o que ela fez é erradíssimo, pediu perdão e disse que tudo bem ele apontar que ela cometeu intolerância religiosa, mas que racismo não. Ela disse que não é racista porque tem descendência de pessoas pretas, avó e tudo mais. A Tina chegou a falar. Esse é o primeiro discurso de uma pessoa racista. A história repercutiu muito dentro e fora do BBB 23 e é claro que esse assunto ainda vai repercutir muito no programa, tá? Bom, eu vou estar de olho e daqui a pouco eu volto às 13h30 da tarde para falar sobre tudo isso e muito mais. Te espero! E aí E aí E aí E aí Obrigado.